Soldado! 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 Vai ser! Faz o baile, meninas! Canal! É hoje! Continuando! Zalem Cenna Intensão Nä a gente novo! Tch! 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 O que é isso? Quer dar uma bola para você? Volta! Volta! Se eu faro a capital da Barra! Agora vai, vou colocar o pente. Bora, filho. Tem dinheiro com pente. É dinheiro que vai decidir. É dinheiro de favor. Na moral... Um pouquinho sem pente. Vai, vai, vai. Ninguém foi com pente. Ninguém foi com pente. Ninguém foi com pente. Sem pente, sem pente. Só vou fazer o pente. Pode ir. É, pode ir. Mas que é lá da Espanha, pai. Marcelo, pai. Marcelo... Tá reclamando ainda? É, cara. Tem que tirar aqui. Tem que tirar aqui. Tem que tirar aqui. Tem que tirar aqui. Ajuda aqui. Tira aqui. Tem que tirar aqui. Ó, grava essa parte aqui, ó. Não, não foi o Marcelo que lascou, não. O Marcelo dá só para o meu peito. Não, não, é. Deixa eu tirar o vídeo e falar aqui contra a beleza. Mentira. Cadê o André? Você pode até me diminuir. É. Aí, ó. Aí, ó. Tá bom, rapi. Tá bom, rapi. Tá bom, rapi. Tá bom, rapi. Depois quando tu tomar banho, aí vai ficar melhor. Tá ligado? Aí seca, passa o grupo. Tchau, tchau. Vem, vim. Vem fazer a gente. Vem fazer a gente aqui. Vem fazer a gente. Vem fazer a gente pra bota. Pra ver. We're gonna go, não. Vem fazer a gente. Tá bom, vim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, amigo. Pai, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? E aí? Aê! Obrigado, né? Então, aproveita, aproveita tudo. Valeu, bom jogo! Valeu, obrigado! A Inglaterra deixa pro gol! Ah, sim! E aí? A energia boa! Um monte de jogo! Visita! Boa! E aí, boa noite, João! E aí? Parabéns, viu? Obrigado! Bebê! Bebê! Aí, Javi, a sorte é que ele foi pra seleção, senão ele ia ter a estreia. Ele ia aposentar na seleção e 10 minutos de treino sem aposentar ele. Ah, é? Tua balançada! Zagueirão! Zagueirão! Só vou lá nas Olimpíadas, tá maluco? Ah, é, pô! Bom dia! Campeão olímpico! Já temos história lá, já, pô! Tá bem, tá bem! Rede de toque, velho! Já deu um título, velho! Tá bom! Vai botar? Vai botar a chuteira! Bom jogo aí! Valeu! Bom jogo aí! Bom jogo aí! Bom jogo aí! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Você vê a bola em movimento. Você tem que fazer a bola no movimento. Você tem que fazer a bola no movimento. Toda vez que você recebe a bola no movimento, você toma esse gol, vai lá! A gente vai parar agora e o cara toca! Agora o cara toca e ele vai pensar. Outra vitória na nossa casa, caralho! Que tal, rapaziada? Vamos! Estou em casa, vamos! Vamos! O joguinho é a decisão! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL Foi um primeiro tempo que a gente teve muita intensidade, a gente conseguiu propor o jogo com muita intensidade, muita marcação, tentando sempre pressionar o adversário, tirar a bola deles e ficando, retendo posse e hoje a gente foi muito feliz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O gol de bola parada sempre é muito importante, fui feliz de conseguir antecipar no primeiro pau e fazer o gol. A CIDADE NO BRASIL 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 Mais um do que nunca! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Pé quente, pé quente! Pé quente, voltei! Voltamos! Boa margem! 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 Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite.